Fala galera do canal, beleza? Daqui a pouquinho galera eu vou estar ali no Estacionamento Central ali pra nós ver a derrota do Flamengo, viu? Pelo menos no primeiro tempo eu vou tentar acompanhar aqui o... Tentar ver pelo menos o primeiro tempo lá do Flamenguista Chorão, que aí tem lá no... Já tem um ali já chorando já, ó Olha ele ali, já tem um chorando ali já, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ali em Tapajé No Estacionamento Central Eles estão organizando ali os Flamenguistas pra assistir o jogo Então segue aí, ó, o vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Tô indo aqui, junto aqui É... pra ver aqui o jogo aqui no Estacionamento Central Ver aqui como é que tá a reação dos Flamenguistas Já tão perdendo de 1 a 0 pro Palmeiras, bora ver aqui como é que tá Então tá aí, o Flamengo lá no meio É... 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 É...